Olá, sou Adriana Toscã, gerente técnica da Diceu América Latina. Com a situação atual que passamos, os custos de produção animal estão muito afetados e nos gostaria de apresentar-lhe a nossa terra nutricional para melhorar os custos do alimento balanceado. Já é muito comum em nosso mercado o uso de enzimas buscando melhorar a digestibilidade dos nutrientes. Isto reduz os custos de formação e pode melhorar o rendimento animal. Entendemos que dentro desta estratégia, para aqueles que usam somente uma carboidrasa, há uma oportunidade no uso de uma enzima mais complexa, como o rovabio. O vabio de Vansify é um complexo de multicarboidrasas que contém superdôs de fitasa e principalmente xelanasas, beta-glucanasas, celulasas e arabinofuranosidasas, as enzimas de desramificação, mais necessárias para as dietas de maiz e soia. Este perfil único de actividade enzimática tem o potencial de melhorar a digestibilidade da energia do alimento e também a digestibilidade dos aminoácidos. Este efeito é chamado de FIDAZE e permite utilizar uma matriz mais completa. Esta acção também dá um efeito direto e expressivo sobre o custo das fórmulas devido ao alto preço da harina de soia, a principal fonte de aminoácidos, com tendências de preços crescentes para os próximos meses. Mas quanto é este valor extra de aminoácidos que posso considerar? Vale a pena? Esta resposta é muito variável, segundo o uso de ingredientes alternativos, preços locais e niveles nutricionais utilizados. Mas temos trazido alguns exemplos para você. Começamos com o alimento para os cerdos. Temos em conta que partimos de um alimento estándar balanceado, só com fitasa. Quando adicionamos uma xelanasa só, como uma carboidrasa convencional, que tem só energia, temos um ahorro. Mas quando adicionamos uma fidez que tem o valor de energia aminoácido, o potencial de ahorro chega a 8 dólares por tonelada. Imagina este valor multiplicado por sua produção mensual de alimento. Imagina por sua produção anual. Em caso de apoio de engorde, este ahorro é o mais interessante. Começamos da mesma maneira, com a dieta solo com fitasa. E ao formular com o rovabio de Vansify, logramos um ahorro de 16 dólares por tonelada. O nutricionista é a pessoa que poderá definir a melhor estratégia de uso de uma solução enzimática para reduzir o custo de alimentos balanceado. Se já usa o rovabio ou se ainda não o usam e deseja reduzir seu custo de produção, como mostramos neste vídeo, conta com a equipe de Adiseu, que está totalmente dedicada a brindar o suporte personalizado a cada realidade. Esta é a nossa experiência, nutricion e digestibilidade. E aqui é onde podemos cooperar mais. Graças a todos! Graças a todos!